O que faltava agora sobra Tantas horas para nada Onde é que o tempo se dobra Em qual curva da estrada Me pergunto aqui de dentro Nesse tempo onde mora Conto com a ajuda do vento Pra saber que talvez seja lá fora É a falta que a falta de tempo faz Eu não imaginava Que um dia ia desejar As horas corridas de um tempo atrás Toda aquela pressa E o que ela traz Todo lar se fez refúgio Posso até me acostumar Com os ponteiros do relógio Que parecem rodar Me pergunto aqui de dentro Esse tempo onde mora Conto com a ajuda do vento Pra saber que talvez seja lá fora É a falta que a falta de tempo faz Eu não imaginava Eu não imaginava Que um dia iria desejar As horas corridas de um tempo atrás Toda aquela pressa E o que ela traz O caos da cidade O seu tormento A insanidade O prazer em competir O sino fechado A voz da arrogância Se o tempo estressado Leva-me a refletir Que não dá mais pra sim Como era antes Como era antes O que era antes O que era antes Mas Mas Devemos